Agora sim, dinheirinho na boquinha, celular na mão, e cadeia, cadeia, quatro pebas, todo mundo preso, ostentaram o dinheirinho, aqui é furtante, aqui é moleque doido, pra comemorar os crimes, foram pro motel, ó a vergonha dobrada né, ser ladrão, ser preso e comemorar com os brother lá na brotheragem do motel, a vergonha é triplicada, aliás, a vergonha é quadriplicada, porque os 40 celulares que esses pebas sem vergonhas levaram, 40 viu pessoal, de uma loja lá em Aparecida de Goiânia, loja de bairro, inclusive ia ser um prejuízo terrível, os 40 celulares que eles levaram foram recuperados, Pequeno detalhe, a tecnologia, claro, junto com a atuação da polícia civil e polícia militar, a tecnologia foi fundamental pra chegar nesses pebas, reportagem na tela do Cidade Alerta, põe pra rodar Os pebas tiraram onda Pagando de celulares e dinheiro Tudo furtado, mas a farra durou pouco Início da manhã desta quarta-feira, um rapaz, dono de uma pequena loja ali de celulares do bairro Hilda, aqui em Aparecida, chega pra trabalhar, pra abrir o negócio, quando ele levanta a porta, a falta ali de vários aparelhos celulares, um prejuízo muito grande Ele procurou a polícia civil, a polícia entrou na investigação rapidamente, e aí vocês conseguiram, né, com apoio aí também da polícia militar, muito rapidamente, além de conseguir prender os suspeitos, ainda recuperar esses aparelhos, né, doutora Luísa? Isso, nós identificamos um crime de furto qualificado, né, porque houve o arrombamento, esses bandidos entraram de madrugada em uma casa que estava sendo reformada ao lado dessa loja, ingressaram pelo buraco do aparelho do ar-condicionário Entraram no local, já tinham desligado a energia, então a gente não tinha sistema de monitoramento, e levaram mais de 40 aparelhos celulares Tão logo o quinto defeito tomou conhecimento dessa situação, em um trabalho integrado com a CPE, nós conseguimos recuperar parcela desses celulares que estavam enterrados em um lote baldio Normalmente eles tinham enterrado esse celular, como a gente diz, né, no jargão popular, pra deixar esfriar Justamente, e após a localização desses aparelhos celulares e também rastreando os aparelhos celulares pelo próprio aplicativo que o dono da loja tinha, nós conseguimos chegar a um dos indivíduos que informou os outros participantes e em diligências contínuas a gente conseguiu prender os quatro Conseguiu pegar um receptador aí pelo Jardim da Luz, alguns aparelhos foram recuperados também, a maioria ali pelo setor dos Afonsos E durante as diligências conseguiu chegar nos três autores do furto, né, que furtaram essa loja de celulares e através do rompimento de obstáculo e estavam em fuga já na cidade de Nerópolis Onde foram abordados, identificados e recuperados mais alguns aparelhos e estão à disposição aqui no 5º DP já Caíram pra dentro da loja e fizeram o limpo, olha só, 40 celulares, tem aqui também, né, os aparelhos eletrônicos aí, 40 que foram recuperados Ia ser um baita de um prejuízo pro pessoal dessa loja Ainda bem que em algumas horas, resposta aí, a ação integrada das polícias e todos os aparelhos foram recuperados O prejuízo ia ser grande, né, meu amigo? Ia ser, né, pelo nosso cálculo aí, em cima do que a gente tinha levantado lá no nosso sistema, era mais de 50 mil reais em aparelhos De clientes e aparelhos de venda que a gente tinha no nosso sistema, né Quando vocês chegaram lá, o susto foi terrível, né? Não, eu acordei de manhã com um chamado perdido do meu vizinho Ele me ligou, corre pra cá, quer entrar na sua loja Nunca que eu imaginei que eles iam conseguir entrar Porque a minha loja, ela tem laje, tem um sistema de segurança, tem alarme Quando eu cheguei e eu vi o estrago, nossa, deu um desespero que só Deus e quem já passou por isso que sabe Você trabalhar e, né, fazer tudo direitinho pra ter uma renda digna e vir uns malandres desse e fazer um estrago desse Um alívio saber que pelo menos recuperaram ainda Graças a Deus e a polícia civil foi muito rápido, muito rápido mesmo O pessoal aqui da 5DP, na hora que eu liguei, não foi em questão de 20 minutos, eles já estavam lá na minha porta A gente passou a localização de um dos aparelhos Foi muito rápido, assim, eu nunca vi um trabalho tão eficiente igual dessa vez, foi sensacional Coisa de poucos minutos já me ligaram, mandando foto das sacolas encontradas e rastreando os outros aparelhos Rastreando os indivíduos, foi um trabalho, assim, espetacular mesmo Dançaram, pebinhas! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí